O EI Estamos apresentando o mais novo produto de emagrecimento, o EI, emagrecimento instantâneo. Além do rápido efeito, ele é muito gostoso. O nosso ator de teste, Ronaldo, demonstrará para os telespectadores. No seu leite matinal, coloque duas colheres de sopa cheias do seu produto EI. O EI 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 E aí, a venda nas melhores farmácias e drogarias. E aí, a venda. E aí, a venda.